Violência no leste de Minas. Um homem de 55 anos ficou ferido depois de ser atrito por golpes de faca. Isso foi no bairro Vila Isa, que é governador Vladares. Um homem de 40 anos foi preso, suspeito da tentativa de homicídio. O Miguel Brás está chegando com informações pra gente. É, Miguel, a frase da edição está lá. Violência na região. Falou violência, tem governador Vladares, infelizmente. Bom dia pra você, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra quem está conosco aqui pelo Balanço Geral. Essa tentativa de homicídio foi registrada ontem à noite, como já adiantado, no bairro Vila Isa. De acordo com o boletim de ocorrência, a situação foi a seguinte. A vítima disse que estava em um bar quando o homem chegou e pediu a ele um cigarro. Ela disse que não teria. Subitamente, de forma de repente, a vítima disse que o suspeito, sacou a faca e começou a esfaqueá-la. Depois disso, o suspeito deixou o local. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, fez os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Governador Vladares. Consta no boletim de ocorrência que o homem levou duas facadas no peito e uma no braço esquerdo. A vítima passou algumas informações para a Polícia Militar. Uma equipe foi até a casa do suspeito e ele assumiu ter tentado matar o homem de 45 anos. Em depoimento, ele disse que seria porque a vítima teria xingado a ele e a família dele. Ele, mais uma vez, como consta no boletim de ocorrência, confessou o crime. Ele foi levado para o hospital e, em seguida, para a Delegacia de Polícia Civil. Ainda no documento policial, consta que o suspeito possui várias passagens por lesão corporal, ameaça e outros crimes. No entanto, o quadro clínico da vítima não foi divulgado e essa ocorrência aconteceu quase à meia-noite no bairro Vila Isa, aqui em Governador Vladares. Nico? É golpe de faca para lá, para cá, no braço direito, no braço esquerdo. É, não está fácil não, Miguel. Não está fácil não. Ainda bem que nós estamos falando de um homicídio consumado, né? É, mas é daqui para ali, para virar um. É, a guerra costuma não parar por aí não, tá, Miguel? Infelizmente. Obrigado, tá, meu amigo? Depois você volta aqui no BG.